Vocês falaram, não, corta a bola Vocês falaram várias vezes Um termo que pegou fogo Nas redes sociais desse dia desse De projeto a longo prazo Isso pega fogo E assim Eu falei isso até com o Danilo Eu entendo o que vocês Especificamente achando que se falaram naquele tweet Porque a galera no cenário Toda vez que fala de longo prazo A galera pensa em Montar algo Que seja de tipo, ah, pequenininho E eu quero que daqui a X tempo eles ganhem Mas, aí Como é que eu enxergo Como é que eu interpretei aquele seu tweet Você falando de projeto a longo prazo Se você estivesse falando da line Que eu acho que não é isso que você estava falando Aí você estaria falando errado Porque uma line dessa não é pra longo prazo Uma line dessa é pra agora Mas a Kabum E Esportes está no projeto a longo prazo Porque você acabou de entrar Então antigamente a Kabum e Esportes Com todo respeito aí A galera que administrava antes Era um mangue Porque tinha esse negócio O negócio era um marketing Não era uma organização De esporte eletrônico independente Ela servia de marketing pra loja E agora isso acabou Então um novo plano foi estabelecido A longo prazo de reestruturação Porque vocês não podem pegar também Porque esse é outro ponto muito importante Que a galera acha que Se uma empresa faz parte de um conglomerado Ou faz parte de um patrimônio de uma pessoa Que tem muito dinheiro Ou de um conglomerado que tem muito dinheiro É tudo a mesma coisa Não é gente Empresas sustentáveis elas se isolam Então por exemplo Aqui O Flow Games Quem paga o Flow Games É o Flow Games É a gente Não é o Flow Então tipo assim A gente trouxe uma vez Coreano aqui Pra fazer uma entrevista E aí a gente quis fazer Um programa em inglês com ele O pessoal falou Porra Por que não pegou Uma pessoa Pra fazer uma tradução simultânea E ficar passando óleo Porque não tem dinheiro Aí o pessoal falou Ah mas e o Flow O dinheiro do Flow era o Flow Entendeu O Flow não vai pegar Tom aqui Chepe Não sei quantos mil reais Você vai contratar Não As coisas são isoladas Então Eu interpretei o seu projeto A longo prazo Nisso Dá do projeto Cabum esporte Não dessa line Claro Não assim Eu falo Tem uma máxima comigo Que eu falo Que eu garanto que eu falo Não garanto que o outro entende Então assim É muito importante A gente deixar as claras Eu tenho aprendido muito isso Pra comunicação Principalmente em rede social Porque cada um entende Da forma que quer E realmente Ficou meio diferente Mas quando eu digo O longo prazo Eu faço um paralelo aqui Por exemplo Com a gestão Como eu falei Eu cheguei no Cabum O ano passado Eu com três meses de Cabum Eu tenho um grupo de diretores O que são oito diretores É diferente a atuação Que eu tenho hoje De liderança E confiança E a forma de trabalho Com eles Do que eu tinha O ano passado Então O time individualmente É ruim? Não Então Não Nosso time Que nós montamos Não era E era a proposta Que a gente tinha que fazer De trazer pessoas interessantes Eu acho que Foi sempre a nossa proposta De qualidade De altíssima performance Que nos entregassem qualidade Assim Atendeu expectativas Pelo resultado? Não A minha não A minha Eu tô falando por mim A minha não Mas eu tenho a visão Sempre pensando Do copo meio cheio A visão Do que a gente vai chegar lá Eu não tenho dúvida disso De tudo que a gente conversa De todo o trabalho Que a gente tá fazendo Pô Não deu certo dessa vez Muita coisa pra ajustar E nós vamos ajustar Vai doer Vai doer Sabe Vai mexer mais Ah vai acabar com tudo Lógico que não Lógico que não Lógico que não Eu tô fazendo o paralelo de novo Eu vejo a diferença Se você pensar Quando vocês começaram O Flow Games aqui Como é que era o começo Como é que é hoje Tem a questão de maturidade A questão de grupo E a formação de grupo Isso muda A gente acabou de falar isso Nós mudamos Você vê O atual campeão brasileiro lá Como é que é o grupo Quanto tempo o grupo tá junto Acho que o Danilo Falou isso pra você Isso não é Em todos os esportes assim Você pega o Paris Saint-Germain Na época de Neymar Na época de Mbappé Messi Ou seja Se não formasse Não adianta o individual Se destacar mais Do que o grupo E nós tivemos Um problema de grupo Se vocês perceberem Nós não evoluímos Nosso grupo No começo A gente ficou líder Sei lá Duas, três semanas líder Não lembro de cabeça aqui Por causa individual Porque todos estavam montando Todo mundo desentrosado E a gente se destacava individualmente Quando todos se entrosaram Mais rápido O cabum não foi E aí sim Eu converso muito com o Danilo Se é problema de liderança Gestão Pode ser problema meu Problema do Danilo Problema dos técnicos Problema do time Então vamos decidir E nós vamos formar O ponto é Vocês acreditam Nós acreditamos muito No que a gente fez No projeto Por isso que eu falo De projeto de longo prazo Isso não é desculpa Não é nada De novo Eu falei terceira vez aqui Eu sou muito transparente Vem arrume Eu falo Então arrume Vamos mudar Agora se precisar mudar Nós vamos mudar Entendeu? O ponto é esse O que me incomoda É as pessoas não se entregarem Eu falo isso para os meus filhos Pô Uma coisa é ele chegar em casa E falar Puta tirei quatro Você estudou? Ah Não estudei Não se entregou Não fez? Não Chegou em casa Tirei quatro Estudei pra cacete Desculpa Estudei pra caramba Aqui é o lugar O lugar que a gente mais xinga No Brasil Estudei pra caramba Me dediquei Você viu Sentiu Fiz tudo o que eu pude Mas alguma coisa aconteceu Uma história A outra história É corpo mole Não se entregar Não se dedicar Não ter disciplina Então assim De tudo isso E tem disso Tem os dois nessa história Nossa Agora fazendo paralelo Pro nosso grupo Tem de tudo Tem problema de liderança Assim Ajuste E nós vamos fazer os ajustes Agora O ponto principal Enxergando o Copa Mexer A gente acredita Eu acredito Danilo acredita O grupo acredita Que a gente vai chegar lá Os profissionais são bons Que estão conosco Então a gente vai chegar lá Um exemplo do Academy Só pra concluir aqui Então por favor Fala Danilo Falando de longo prazo A gente pode também Aí na minha parte Da gestão esportiva Tem duas frentes Talvez quando a gente fala Longo prazo Não é um longo prazo De desenvolvimento De talento No time principal É o tempo De entrosamento É o tempo De desenvolver Essa liderança interna Que Talvez faltou Um dos cinco players Seu a voz ativa As comunicações São públicas Na índegra não Mas As partes chaves Eu prefiro Que os cinco Morram na mesma caldo Que cada um Fala uma coisa E foi o que aconteceu Várias vezes E não é que a gente Não sabe o que está acontecendo Não é que isso não é cobrado Não é que os técnicos Não sabem Mas assim Levou esse tempo De que eles não Colocavam Hora um fazia Hora outro fazia Pô a gente Assiste todas as screens Nossas screens Foram Na maioria das vezes Muito boas Inclusive de resultado Inclusive MD5 4-1 MD5 não 5 jogos 4-1 3-2 3-3 Num bloco de 6 jogos Ganhamos de todos os times Perdemos de alguns times No CBLOL A gente não ficou 0-2 Pra ninguém Então times que estão Na final Semifinal Ganhamos pelo menos uma vez Então Esse time Começou com Acho que nos oito primeiros jogos Ganhou 6 Estava 6-2 Se eu não me engano Então já demonstrou qualidade Só que Um pouco do que a gente conversou Não se forma um time campeão Em dois meses Às vezes Engata e vai Às vezes tem um É E é mágico Mas é difícil E aí é animal Poxa Tá pago Agora não é porque não foi Que tragédia horrorosa O resultado Do jeito que é E o meu sentimento agora De cabeça fria é o mesmo Montar aquele time E eu não ter o prazer De ganhar uma MD5 Sim É muito frustrante É muito frustrante mesmo A gente vai entrar nesse assunto É porque Eu falei aqui nessa mesa E falo agora Com a presença de vocês dois também Porque pra mim A Kabum Esse ano Foi a maior decepção Que eu tive no CBLOL Sim Porque Foi um puta timaço Sim E eu esperava muito mais Sim Assim Teve time que jogou muito menos Do que vocês Mas eu não tinha expectativa Perfeito É lógico Eu tinha Acabou um olhar Pra Kabum E falava título Viu Chefe O tamanho da sua satisfação Depende do tamanho da sua expectativa Exatamente Eu acho que foi isso Eu acho que E o grupo Nós também Construímos uma expectativa Muito grande Mas quando A gente ia percebendo A gente ia conversando Nós não formamos um grupo ainda Nós temos bons profissionais Individualmente E a gente teve dificuldade E terminamos com a dificuldade De novo Na transparência E é isso que encaixa No longo prazo Exatamente O grupo individual É muito forte Vamos dar tempo Pra eles provarem Se eles podem ser Um grupo muito forte Ou não Eu Gostaria de ver Onde esse time Pode chegar Onde ele pode Não, onde ele vai Onde ele vai chegar Vai chegar Mas é É uma linha que Pô Se em dezembro Na janela de transferência A gente confiou E gostou muito Do que a gente fez Em fevereiro Ninguém presta mais Eu não acho que assim funciona Concordo E não foi só a gente Muitas análises De janela De transferência E tal Colocavam a gente Nessa expectativa Que você comentou Com certeza Então E outra coisa também Um detalhe importante A gente não monta Time da cabeça Ah, não pensou Em não ter líder Não pensou Toda a line-up Foi formada Tirando os nomes Que a gente já Segurou Porque eles já estavam lá Que era o Lone E o Tio Bem Mas os outros nomes Quando a gente negociou A gente tava conversando Com um Conversando com dois Conversando com quatro Então Cada um na sua possibilidade Na hora que ele foi liberado Pra ser conversado com a gente A gente chegou com os nomes E todos tiveram participação Em algum momento Pô Eu gosto de jogar com esse Esse daqui Prefiro esse Pô Só a tier list de jogadores Só a tier list de treinadores Então a gente Então a gente não Forçou nada Tipo Ó Você vai ter que jogar Com esses caras Você vai ter que jogar Não Fizemos vários desenhos Vários desenhos Vários desenhos A janela se modificou Pra gente Você sabe muito bem Eu sei 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 Puta coisa chata De fazer isso aí Meu Deus Esse negócio da janela Eu odeio janela de transferência A minha Black Friday Eu odeio janela de transferência São dois Mas essa janela Pra vocês Isso aí Porra Eu já estive Na época do Flamengo Eu já estive No lugar de quem tem Que tomar as decisões A gente vai chegar ali Já já Eu só comentar Essa line Foi a primeira line 2013 2012 2013 Você achou a foto Do Phil aí Uma separada Mas calma Uma de cada vez 2013 Esse é o Phil novinho Ele é o CEO Da C3 Que é uma das donas Do fluxo Bem jovem Lep Dance De goleira Tinoso Hoje da Loud E o Beat Que joga CS Sim senhoras e senhores CS Esse é o momento dele no LOL E é interessante Porque novamente Você vê que até O esquema de cores Era diferente Era o azul da loja Era o azul da loja Exatamente Mas de novo Temos Kabum Desde o do início E a segunda foto Que é essa Pra apresentar Essa aí Era o Phil Essa sala de segurança Do shopping 2013 2013 Era interessante De colocar Seis monitores Tipo isso é Completamente Contraproducente É muito legal Você tem um negócio Com o spec Aberto Não Eu vou ver o POV Do 6 Porra Era só pra impressionar Olha só Demais Esse cara tem dinheiro Tem um laptop Ali ainda Fechado Do sétimo Tem ali Mas enfim Brincadeiras à parte O que vocês estavam comentando Sobre a line up Que eu acabei Não falando Tem vários pontos aí Primeiro que A primeira conversa Lá da pergunta De longo prazo Eu acho que ninguém Que contrata o Maoran Que tá pensando Em longo prazo Tipo Vamos ser sinceros Assim Por mais que o resultado Não tenha vindo Talvez até O Maoran E os céus Sim Então Se você Olha As contratações E alguém fala Pô não foi pra Sacanagem Claramente foram Contratações que A gente falou aqui No podcast E o cenário inteiro Contratações de peso Difíceis Talvez o céus Seja a contração Mais difícil Da janela Sim Ele era o mais disputado Ele era o mais disputado Teve idas e vindas Como falou A gente sabe Então não tem como Criticar nesse sentido Eu acho que não faz Essa crítica Não vem E óbvio que tem o contraste Também do split passado Porque a gente tem uma Situação no Brasil Que normalmente Quando acontece O split do Um treze Um dezessete Um O que for Normalmente a reação Demora Se a fundo do time Eles demoram A reagir Demora um Dois splits Pra aí A coisa acontecer Que também não é o caso A reação foi imediata Tanto que Vou ser bem sincero Foi surpreendente Positivamente Porque Acho que Quando isso aconteceu De uma remontagem Assim Automática Automática Eu não me recordo Desse Desse patamar Na época Na época Não franquia Todo mundo caía Então eles chegam A super fúria A loud A loud A loud A super fúria Mas já tinha Algumas peças Foi uma montagem Mas eles estavam lá Acho que em oitavo Novo Foi fúria A fúria Foi até a semi Não é isso O final da upper Mas não lembro E a loud Foi campeã Porque foi onde Saiu do dan Entrou essa de agora E coparam E assim A parte Que aí Eu fico Pensando E fico Ansioso Para entender É qual vai ser O ajuste Por quê Porque a partir do momento Que vocês estão aqui Só de vocês estarem aqui Já é um sinal De que O investimento E toda a ideia De querer ter uma line up De alta performance Vai se manter E óbvio Para ganhar no Brasil Por isso que O que a gente estava ontem Com o Tokers A gente estava comentando Com o Tokers ontem Que É muito contra intuitivo O investimento Com a dinastia da loud E acontecendo ao mesmo tempo Então Para se ganhar no Brasil Para se bater Essa line que está De novo Um projeto de uma base De quantos anos A loud Agora De dois anos e meio Dois meses Para dois anos e meio Independente do que É difícil De acontecer Eu não digo nem só a loud Até a PEM também É um projeto Que está com uma base De dois anos e meio E três anos Então Eu vejo que Esse momento Essa ideia De tudo que foi mudado Não só a sua chegada Mas Essa nova filosofia Ela é o início De uma retomada Se todos os times Do CBLOL Entrassem nesse Método Da ideia de Ter um Crescimento procedural E Gradativo Nesse sentido Longo prazo Não no longo prazo De não fazer nada agora Mas Sempre olhando Para o futuro Seria um campeonato Diferente O nível subiria Provavelmente Com certeza Um campeonato Seria completamente diferente Esse é o ponto Que é a ideia da franquia Que você sempre fala Exato Que é a estabilidade Que foi na linha Que eu comentei contigo Eu ainda não tinha Tido a oportunidade De fazer uma janela Tão forte Quanto foi feita Agora que eu consegui Vamos dar tudo de novo Talvez a melhor mudança Seja não mudar quase nada Porque Isso estaria mudando Do que a gente tem feito Desde que a gente Entrou nas franquias E a base Que a gente montou De qualidade individual É muito grande Seja na staff Seja nos jogadores Não faz sentido Mudar tanto assim Porque aí eu estou Repetindo os meus Todos os erros E um ponto Pode mudar tudo Mudar nada E não é garantia de nada Dentro do esporte De alta performance Não dá pra garantir Mas sim O que eu quero dizer E deixar claro é Se for preciso mudar Nós vamos mudar Se a gente entender Que o negócio Nós temos um tempo De trabalho agora Nós temos Um mês e meio Dois meses Dois meses Junho Dois meses Dois meses Então assim Dois e meio Porque abril tá 10 de abril Dia 12 é meu aniversário Sexta-feira Você manda um presente Então nós temos Dois meses e meio De trabalho Assim Trabalho intenso 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 Não vamos parar de trabalhar E se a gente ver Que não encaixou Pô nós vamos ajustar Assim O que eu não posso perder É confiança Assim Nós Eu que eu falo Eu, Danilo O pessoal de gestão Os líderes E o próprio time O próprio grupo Né A gente vê que o negócio Não performou É isso A gente sente Uma coisa eu julgo Eu falo sempre isso pro Danilo Danilo Eu ligo pra ele toda vez E eu falo assim Jogo é jogo Treino é treino Jogo é jogo É diferente Né Então é entender isso E saber que Se a gente fala Pô não dá mais A gente não tem porquê Não fazer mudança Desculpa Só pra concluir E eu não tô falando que Mandar a gente embora É ajuste do time também E pode ser que tenha Que trocar peças Sim Eu faço muito paralelo Com a empresa Aqui no Flow Não deve ser diferente Com certeza Não deve ser diferente Tá funcionando É um projeto que foi legal Você faz projeto Que não funciona Você faz projeto Que pô Não vai funcionar agora Daqui a pouco ele vai voar O maior exemplo disso É podcast Podcast né Podcast teve um momento De boom Abriu um monte Fechou um monte O Igor me contou A história inteira do Flow É impressionante Quem escutar É um projeto Tá aí O projeto claro do Flow Do Flow Ah vou desistir Troca todo mundo Não teria o Flow hoje Exatamente E sobre isso Da ideia Dos ajustes É lógico Você tem Uma questão De mercado também É Por exemplo Quando eu tava No Flamengo Do nada Apareceu um bivói livre É O que que é isso Apareceu um bivói free Gente misterioso Lógico Se aparece uma excelente Oportunidade de mercado É a hora de De atuar As vezes não vai aparecer As vezes vai As vezes Uma troca Então A janela do meio do ano É muito pautada nisso A janela de oportunidade A do final do ano É a do planejamento A do meio do ano É a oportunidade A planejamento Mais ou menos também Né Danilo Porque você tem limitações Tempo Limitações A outra você vai Vou deixar tudo Pra última hora É difícil É É difícil Mas assim Também tem umas ideias Que mudam no meio do caminho Muda Muda Mas enfim É Só que assim É aonde Os contratos terminam Provavelmente O ciclo de um Dois anos Vai sempre acabando Algum ciclo Vai acabar no final do ano A do meio do ano Até porque os contratos Nem podem acabar no meio do ano A Riot exige Pela data base global Que ela acabe No final Na janela do segundo split Então no meio do ano É o que você comentou Diogo É oportunidade O que acontece de um time Por causa do bivó Eu falo maluquice Até hoje Eu nem acredito Que deu certo E assim Eu já falei isso algumas vezes Foi o e-mail mais humilde Que eu mandei na minha vida Em inglês ali E funcionou Então Pra torcida É complicado Não estou falando Nem só acabam De qualquer time Mudanças O que aconteceu ano passado Foi ano passado Que foi o ano estranho Foi ano passado Por quê? Porque os times mudaram muito No meio Ah sim, sim, sim Isso é uma exceção Mas é porque todo mundo mudou Então as peças ficaram livres É Foi todo mundo Com todo mercado Um pegou dois Aí o dinheiro entrou no mercado E todo mundo girou, girou, girou Mas é muito raro E é muito pequeno, né cara As moscas Na verdade sim Os bolos são as mesmas São mudas moscas, né cara Sim, é E tem essa também Não é que a gente tem Um mar de talentos Não, é muito difícil Mais talento do que time E tem muita gente São escassos os talentos Tem casos e casos Por exemplo, vocês Vocês Tem uma ampla possibilidade Assim, se vocês querem mudar a peça Vocês olham pra casa Assim, vocês tem o Dioge Que tá prontaço Dentro de casa, né Dentro de casa Exatamente Isso é um pouco da estratégia Que a gente pode pensar E vocês ainda tem que se preocupar Em não perder eles também Porque o que deve ter É gente querendo pegar Dioge, escuro, scary Essa é a outra linha do longo prazo Que a gente também tem, né A gente também fez o longo prazo O true longo prazo No Academy O Dioge Tava com a gente Desde a primeira janela Das franquias Ele Cara, ninguém conhecia o Dioge A gente trabalhou com ele Dois, três anos Ele é eleito o melhor jogador da Academy Tá todo mundo falando, né Pô, tem que subir Tem que subir Tem que subir Eu posso ir no banheiro aqui? Por favor, a vontade A vontade, vai lá Pode ir Logo à direita ali Três garrafinhas d'água Tá difícil Não, inclusive Escuro Escuro também Tá lá Escuro Isso é uma loucura No CBLOL, né Todo suporte vira The Carry Agora Todo mundo E joga muito bem Nas lanes, né Não é só aqui não No mundo inteiro Tá acontecendo isso Mas Isso vem muito também Esse é um assunto à parte Aqui nem vem ao caso Mas eu também Discuti isso com O BP Que é o Também treinador comigo No Academy Eu discuti exatamente Sobre isso Quanto que é o movimento Do suporte AD Mas Realmente Dos meninos Esses aí Meninos mesmo Da Kabum Academy São só Joias que vão estar No CBLOL Eu tenho certeza Igual Falo isso pra algum Dos jogadores também Da PEN Academy Posso falar com certeza Pô, não consigo ver Um de hoje Não estando no CBLOL Ou alguém vai meter Um Pix Diff aí E a Kabum vai aceitar Ficar milionária Ou a Kabum vai aproveitar O momento Vai chegar essa hora Não tem jeito Não tem jeito E é um menino que tá cada vez Jogador cada vez mais envolvido Cada vez mais maduro O jogo mostra, né Querendo ou não Você vê nos hábitos em game Que cada vez ele vai Conseguindo isso E, de novo É parte do que Se todas as orgs Estivessem dando Esse carinho Pro Academy Pô, posso te garantir Que De novo É triste E feliz ao mesmo tempo Eu fico feliz De receber organizações Aqui que trazem Essa ênfase Nos novos talentos Mas, de novo Se todas as organizações Pudessem Tirar um pouco Da atenção Do investimento Pra fazer esse investimento Não é só porque Eu tô lá, não É porque eu sei que Eu partilho da mesma A raiz do Do que pode crescer E que pode ficar vindo ouro Depois vem do Academy Sim, com certeza É pelo amor de Deus